Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Hoje eu quero orar ao Pai, pedindo para que Ele lhe dê dias felizes. Quem não quer dias felizes, não é? Todo mundo trocaria os dias difíceis por dias felizes. E chegou o momento de você ser feliz, não chegou? Então ora comigo, peça ao Senhor aquilo que você mais deseja. Peça ao Senhor de forma específica. Coloca a tua mãozinha no teu coração e sempre apresente a Deus o teu desejo. Se o teu desejo é ser curada, diga Jesus, eu fico imaginando um dia em que eu vou ser curada e que eu não vou mais precisar tomar estes medicamentos, sentir essas dores nos meus braços, sentir as dores nos meus pés. Eu fico imaginando o dia em que eu vou ter a graça, Senhor, de poder dizer assim, hoje eu não estou doente. Imagina, você que tem um sonho de ter uma família abençoada, coloca a mão no teu coração e apresente a Deus. Sinta a batida do teu coração que é o sopro da tua vida. Enquanto a vida é esperança, então coloca a sua mãozinha, sinta que você está viva. Enquanto nós estamos vivos, nós temos esperança. Ainda pode acontecer. Então coloca a sua mão no teu coração e diga assim, Jesus, o meu sonho é olhar em volta da minha mesa e ver o meu esposo, os meus filhos, nós almoçando em paz. Sem ter amantes, sem ter briga, sem ter problemas financeiros, uma vida simples, mas uma vida contigo. Senhor, nós precisamos estar na tua presença e eu quero ver estes dias felizes. Eu quero viver, Senhor. Oh, meu amado, você talvez tenha um sonho de ter um emprego. E aí você coloca a mão no teu coração e diz assim, Senhor, todos os meses eu não tenho dinheiro para pagar os meus impostos. Eu não tenho dinheiro para comprar o meu alimento, para comprar aquilo que eu preciso. O básico, eu não tenho dinheiro, mas eu almejo os dias felizes. Onde eu vou ter o meu dinheiro, dinheiro que vai vir do meu suor, dinheiro que vai vir do trabalho das minhas mãos. Vai ser o dia feliz. Talvez você pense assim também. Você tem essa necessidade. Então apresente para Deus, apresente de forma específica. Diga para o Senhor o que você quer viver. Diga para Ele qual o desejo do teu coração, qual é o teu sonho, o que lhe faria feliz. Diz para o Senhor, por que você deixa o problema na sua estante, na sua vitrine? Por que você não vai lá e apresenta este problema no rotado, Senhor? Apresente da forma certa, apresente com o teu coração, apresente argumentando para Deus a tua necessidade. Apresente conforme a palavra dEle nos ensina. Entra na oração e entra na oração certa. Oh, Paisinho, oh, meu amado. Eu quero que você se couve diante do Senhor, pois eu quero orar contigo. Amém? Pai, Santo, Santo de Israel, eu invoco o teu poder e a tua glória. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor desta mulher. Eu quero pedir que o Senhor acampe os teus anjos ao redor deste homem, para que ele tenha felicidade, para que ela tenha dias felizes, Pai. Esta mulher já teve tantos dias cruéis, tantos dias de infelicidade. Este homem já foi tão infeliz. Eu quero pedir um tempo novo. Eu quero pedir sobre a vida deles um tempo de felicidade. Faz, Paisinho, faz porque o Senhor é bom, faz porque o Senhor é um Pai generoso, porque o Senhor ouve a oração de um justo. E a oração de um justo muito pode ter os seus efeitos. Eu entro na posição de um anjo intercessor, meu Pai, na vida deste que clama comigo, que está em concordância comigo. Pai, faz, dá dias felizes. Pai, a tua santa palavra diz, que quando uma pessoa sofre muito, até os ossos apodrecem. O teu servo Jó também disse, que quando você vive bem, é feliz viver. Mas quando você tem dias difíceis, doente, escassez, divórcio, separação, abandono, fracasso, sem reconhecimento, a meio às tantas dores, é melhor a morte. Ele disse, Pai, porque ele viveu o que esta mulher está vivendo. Porque ele viveu o que este homem está vivendo. Essa mulher está na posição de Jó. Esse homem está na posição de Jó. Perdeu quase tudo. Perdeu, meu Pai, quase tudo. Mas o Senhor, hoje o Senhor levanta o cajado. Hoje o Senhor dá ordem aos anjos, para que tudo possa mudar. E eu creio, e eu determino que dias felizes estão chegando. Eu determino que dias felizes estão acontecendo. Já está acontecendo no mundo espiritual para esta mulher. E vai acontecer aqui também no plano terreno. Eu creio que já está chegando os dias, meu Pai, em que ela vai sorrir novamente. Está chegando o dia que Ele vai sorrir novamente. Eu creio, e eu já agradeço. Em nome do Teu Filho, amado Jesus, eu já agradeço. Porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom para conosco. Aleluia, aleluia. Você crê, meu amado? Se você crê, digite nos comentários. Amém e amém. Eu creio que dias felizes estão chegando. Eu quero que você deixe o seu like, se de alguma forma essa oração lhe trouxe um pouquinho de bálsamo, de felicidade. Eu quero também que você possa compartilhar, para que outras pessoas alcancem dias felizes. Eu quero que você se inscreva em nosso canal, acione o sininho para ser notificado. E amanhã, se o nosso Deus permitir, eu conto com você aqui. Amém? Amém. 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 Amém.